Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Feliz, seja bem-vindo ao canal da Kishimoto Honda. Eu vou fazer um vídeo de venda demonstrando esse Scheid 2013 modelo Comcast Junior disponível para você comprar aqui na loja de Novo Hamburgo. Vem comigo conhecer esse belo carro. Vou começar o vídeo então da venda dessa Scheid em cima de uma furgão Renault. O legal desse veículo é que ele é super completo e também tem cama comprida. Foi alongado a traseira para ter a cama comprida. Então de opcionais tem a porta pequena, transformada em a porta pequena, escada na porta, todo elétrico, tem placa solar, cozinha externa, veículo que você dirige com a categoria B, ano de ficar a fabricação é 2013 e o carro também é 2013, sempre foi o motor home. Na parte traseira aqui tem a máquina de lavar e secar da Electrolux. Aquecedor de passagem, vou lavar um pouquinho aqui a parte externa. Tem duas antenas, uma a Winnegar Sky, para quem tiver receptor de TV a satélite e também a antena para captar o sinal digital. Na parte interna aqui, a porta tem tela mosquiteira e eu vou mudar, vou modificar a câmera aqui para mostrar para vocês. É um veículo que acomoda até quatro pessoas e também é documentado para quatro pessoas, né pessoal. Então aqui a dinete, onde a mesa tem a possibilidade de abrir aqui o tampo, para aumentar aqui a possibilidade de fazer a sua refeição e também, deixa eu mostrar aqui, a lateral da dinete aumenta aqui para ter mais espaço para fazer a cama. TV, aqui a cozinha com micro-ondas, fogão cooktop e duas bocas, refrigerador 120 litros, elétrico, funciona na verdade pelo inversor. Aqui está a central elétrica com nível de tanque, da placa solar, torneira monocomando, persiana nas janelas, também tem a tela mosquiteira na janela, as janelas são basculantes. Passageiro e motorista em bancos em couro, sendo passageiro giratório. Camionete completa com ar-condicionado, vidros, travas. Deixa eu ver aqui a questão da quilometragem, não vai aparecer, mas está com 111 mil quilômetros, tá pessoal. Tela diferenciada aqui, com a câmera de ré. Aqui a antena da Sky, aqui a antena para captar sinal digital. Iluminação toda em LED. O banheiro do... Olha que legal essa dispensa aqui. O banheiro e o box são separados, né? Possibilitando um amplo espaço. Um box bem grande. Já vou mostrar aqui o quarto. O lavabo. Teneira monocomando. O legal da porta aqui, que ela desloca para o lado, dando mais espaço para a pessoa utilizar o vaso. Além da própria porta do banheiro aqui fazer a porta da suíte. Aqui, então, nós estamos no quarto, com ar-condicionado split. A cama ao comprido. Ela tem passagem aqui pelo meio, obviamente. Empurra aqui, bem fácil. Ótimo acesso. Tem inversor, conversor. Então, uma opção bem bacana para quem está comprando ou procurando uma van para comprar. Cama ao comprido, super compacta. Compacta, fabricado pela Scheid, ano 2013. Veículo está na nossa loja no Vamburu do Grande Sul. Você que tem um Motorhome Trailer para venda, traga até a Kirish Motorhons, pois aqui a gente vende rapidinho. E sempre fica o convite para visitar as nossas lojas e as nossas opções, né? De vans, classe C, enfim. Beleza, pessoal? Não se esqueça de inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.